Todo mundo copia, isso já virou uma lambança, copia agora que eu quero ver Vai, levanta a mão Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Então vai! Então vai! Vai, 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 então vai! Toma, 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 toma A casa caiu e o bicho tá pegando A concorrência falou que é mais fácil copiando Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando Chegando dois mil e dois Vai, levanta a mão Tudo quer, tudo baixa, aceita tudo e não rejeita Mas produzir pra quê? Se é só colar vinheta Se achar o maior ao Diz que coloca em prática Vamos ver se é isso tudo Na frente da automática O mundo é tudo em pé Diz o rei da malandragem Acho isso uma tolice Falta de criatividade Figurinha repetida Olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando Chegando dois mil e dois Fala, 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 fala Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente A casa caiu, se o bicho tá pegando A concorrência falou que é mais fácil copiando Primeira opção, inveja Olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando Chegando dois mil e dois Vai, levanta a mão Tudo quer, tudo baixa, aceita tudo e não rejeita Mas produzir pra quê? Se é só colar vinheta Se achar o maior ao Diz que coloca em prática Vamos ver se é isso tudo Na frente da automática O mundo é dos em pé Diz que o rei da malandragem Acho isso uma tolice Falta de criatividade Figurinha repetida Olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando Chegando dois mil e dois Então vai, 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 vai Vai, vai, levanta a mão Então vai, 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 vai Então vai, 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 vai Então vai, vai, vai